Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, lotéricas não estão mais recebendo contas da Corsã a partir de agora. E também, entre outros destaques, prefeito de Erechim em exercício e secretário de saúde pedem que população siga se vacinando. E o Hospital Santa Terezinha receberá mais 3 milhões de reais de investimento do Estado. Ah, também nós vamos mostrar para você que produtores de Aratiba devem receber auxílio financeiro para a construção de novos poços artesianos. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. As informações de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho para você a partir de agora. Olha, céu nublado aqui na capital da amizade, com previsão de um pouco de chuva para as próximas horas. Temperatura na casa dos 24 graus desse momento, hoje dia 5 de janeiro de 2022, quarta-feira. Bom, e nós começamos o nosso Bom Dia Notícias de hoje já com uma informação importante para você. Olha, as lotéricas não estão recebendo contas de água da Corsã. O rompimento do contrato entre a Companhia Rio Grandeste de Sarnamento e a Corsã e a Caixa Econômica Federal se encerrou no dia 30 de dezembro de 2021 e impediu desde então o pagamento da conta de água nas lotéricas aqui do Rio Grande do Sul. Conforme a gerência da Corsã, as negociações estão em curso e assim que o serviço foi normalizado, os clientes deverão ser comunicados. Até lá, a orientação é que as contas sejam pagas em agências bancárias que possuem contas ou em agências bancárias e não nos bancos Santander, Banrisul, Bradesco, Itaú, Sicredi e Sicobi. Ou seja, nas lotéricas não conseguem nesse momento fazer o pagamento das contas de água. Portanto, o pagamento deve ser feito em agências dos bancos Santander, Banrisul, Bradesco, Itaú, Sicredi e Sicobi. Também através de serviços de pagamento online desses mesmos bancos. Bom, e o prefeito em exercício aqui de Ereixim, Flávio Tirello, gravou um vídeo nas redes sociais divulgado da Prefeitura ontem ao lado da Secretária de Saúde Eclesan Palhã. Ele pediu que a população siga se vacinando devido ao aumento de casos. Olá pessoal, em conversa com a Secretária Eclesan, estamos preocupados que a nível nacional, a nível mundial, vimos um aumento das síndromes gripais, tanto Covid como influência. Graças a Deus e ao esquema vacinal de Ereixim, aqui está relativamente tranquilo. Mas a única prevenção que temos é a vacina. Secretária Eclesan, o nosso município já tem 97% dos pacientes vacinados com primeira dose, 90% das pessoas vacinadas com segunda dose e 53% das pessoas vacinadas de reforço. Então ainda tem uma porcentagem de pessoas que precisam se dirigir às unidades básicas de saúde e fazer a sua vacina, tanto da Covid como da influência, para evitarmos futuros agravamentos. Vamos fazer a nossa parte. O governador Eduardo Leite divulgou ontem que o Hospital Santa Terezinha irá receber mais 3 milhões de reais. Segundo a direção do hospital, o dinheiro será investido em áreas que aguardam reformas. O governador Eduardo Leite confirmou nesta terça-feira em um evento realizado no município de Estrela que a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Ereixim receberá 3 milhões de reais para melhorias na instituição de saúde. Conforme o diretor do hospital, Jacques Suarpini, os valores serão utilizados para contemplar as seguintes áreas Laboratório central, cozinha, hemodiálise, aplicação, escada de emergência do pátio externo e o centro de parto normal, o CPN. Em 2021, o Santa já havia recebido cerca de 3,5 milhões de reais do executivo estadual. E a Prefeitura de Ereixim assinou ontem um novo contrato com a empresa Caroldo para o recolhimento do lixo na cidade. O lixo já está recolhendo, mas a normalização do serviço deve demorar pelo menos uma semana. Na tarde desta terça-feira, a Prefeitura de Ereixim, através da Secretaria de Meio Ambiente, assinou o contrato emergencial com a empresa Caroldo para a realização dos serviços de coleta de lixo seco e orgânico no município. Com isso, a coleta na região central e nos bairros será normalizada a partir desta quarta-feira. Ainda na noite desta terça, os caminhões da empresa devem realizar a coleta na região central de Ereixim devido ao grande acúmulo de resíduos em virtude do rompimento de contrato pela antiga empresa que prestava o serviço desde 2019. O novo contrato terá vigência de 180 dias, a contar do dia 4 de janeiro de 2022 até 2 de julho de 2022. A contratação foi realizada de forma emergencial e o critério de escolha da empresa foi o de menor preço. Vale ressaltar que a Caroldo já presta serviços de varrições e roçadas para a Prefeitura de Ereixim. Segundo a Prefeitura, a Caroldo também contratou já cerca de 85% do quadro de funcionários que prestavam o serviço para a antiga empresa. O restante deverá ser contratado conforme necessidade da nova concessionária. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, os horários de recolhimento do lixo permanecem inalterados e podem ser acessados através do site da Prefeitura de Ereixim. Em Aratiba, produtores rurais receberam auxílio da Prefeitura para a construção de postos artesianos. Esse é mais um investimento do município para tentar conter o avanço da estiagem. A Secretaria Municipal de Agricultura de Aratiba realizou mais um repasse de auxílio financeiro para produtores do município. Dessa vez, o repasse foi de R$ 155 mil, que deve beneficiar seis avicultores, cinco suinicultores e três produtores de leite, e servirá para o custeio de despesas de perfuração de 12 postos artesianos, que irão atender às demandas da falta de água em 14 propriedades no interior do município. A entrega do auxílio foi realizada na sala de reuniões da Prefeitura. De acordo com o Poder Público, esse é o terceiro repasse realizado pela administração municipal nos últimos 12 meses, totalizando cerca de R$ 648 mil investidos. Bom, está chegando o período de verão e também o período de fazer aquela viagem especial, principalmente agora nos meses de janeiro e fevereiro. Mas quem vai pegar a estrada precisa ficar atento à manutenção do carro. Quem conta para a gente os detalhes nessa reportagem é a Lena Caetano, repórter da TV Cachoeira, nossa parceira aqui da TV Bom Dia. Aparentemente, nós estamos aqui num estacionamento, só que esses veículos aqui não estão num estacionamento qualquer. Eles estão na fila de espera para atendimento em uma das oficinas aqui de Cachoeira do Sul. Ainda que com o agendamento, desde novembro até o mês de fevereiro, o movimento sofre um incremento de cerca de 40%. Mesmo com o agendamento, a fila de espera sempre é longa. Nesta semana eu tenho, assim, máximo duas, três vagas aí. Seria só daí para a virada do ano, né? Eu já tenho agenda para segunda que vem, já. Já está assim. Já, graças a Deus. O Marlon comemora e com razão. Dos sete anos da oficina, 2020 e 2021 foram os mais atípicos de todos. E, apesar de tudo, não faltou serviço. A pandemia impôs um cenário financeiro de instabilidade e insegurança para todos, resultando em valorização dos carros usados e também mais cuidado e investimento em manutenção. Ao final de 2021, com as restrições reduzidas e a retomada de antigas rotinas, visitar parentes ou amigos distantes em datas festivas, pegar a estrada para desfrutar de férias com a devida tranquilidade, depende de um veículo em boas condições. Tudo para evitar e fugir de situações fora de roteiro, como um carro parado na estrada por problemas mecânicos, por exemplo. Situação nunca enfrentada pelo Cândido, ele garante. E tem justificativa para isso. Tenho o hábito de fazer manutenção preventiva, sim. É? Sempre. Tem que se fazer, né? Viaja muito? Alguma coisa. É? Um pouco. Tem que estar sempre em dia, né? A gente está sempre viajando longe ou perto, mas tem que estar em dia, né? É o certo, né? Já ficou alguma vez empenhado na estrada? Olha, não me lembro. Acho que não. Acho que não. Funciona, então, esse hábito teu? Funciona, funciona. Sempre funcionou. Já o José, mesmo se arriscando um pouco, é adepto da manutenção corretiva. Aquela que só é realizada quando algum problema se manifesta. E quando tu vai viajar, o período de férias, viagens mais prolongadas, tu tem o hábito de, antes, dar uma revisada no carro, mandar levar para a oficina ou não? Sim, às vezes sim, né? Quando está aparentando um problema, eu, que eu tenho, desconfiança de um problema, no pneu, no amortecedor, esse tipo de revisão, assim. Aí tu corre lá? Aí eu corro lá. Mas tu espera dar o problema primeiro? Dar algum sinal de alerta? Dar algum sinal de alerta. Não é raro que muitas pessoas somente procurem um mecânico quando surge o problema. Mas um detalhe bastante importante a se ressaltar é que manutenção preventiva, né, Marlon? É fundamental. Isso seria o ponto principal, no mínimo uma vez por ano, do pessoal fazer uma revisão preventiva para ver o que tem de errado no carro e fazer o conserto, ser tranquilo com a família na estrada. O que é observado nessa manutenção preventiva? Porque o carro chega aqui, teoricamente, para o proprietário, ele não apresenta nenhum problema. Não precisa ter problema. O que é o check-up que a gente procura fazer, assim, que é uma revisão geral? Seria ver desde sinalização, limpador de para-brisa, que a maioria do pessoal só vê que está ruim quando chove, né? Ver enrolamento de roda, ver freio, parte de correias, né, funcionamento de todos os equipamentos que tem no carro. E outra coisa que seria interessante também, não é o caso que a gente não trabalha com isso, seria fazer geometria, ver como é que está a saúde dos pneus e tudo mais, né? Tudo isso, muitas vezes, a pessoa, o motorista só vai perceber que está fazendo falta quando dá algum probleminha e na estrada, o pior momento. Exatamente, exatamente. E é um momento que não deveria acontecer, né, entendeu? Então, o preventivo sempre vai ser o melhor remédio para qualquer coisa, né? Nós temos, Marlon, tu me falou, aquele veículo ali, ele veio, ele está aqui passando por revisão. Isso, aqui, estamos fazendo aqui a parte da correia dentada, né? O problema já chegou, já chegou aqui ou vocês que detectaram? Já chegou com problema, chegou com barulho no motor, a gente viu que tinha um problema no enrolamento aqui, da correia de acessório, estamos fazendo a substituição para ficar tudo ok. Chegando aqui o veículo, nesta época, assim, vocês focam naquele problema ou só se... A gente sempre procura olhar pelo mesmo visual de tudo, né? Geralmente, a gente só olhando já enxerga o amortecedor vazando, faz uma folga, vê um enrolamento se ronca ou não. Isso é bem tranquilo, levanta e bem rápido também de fazer, né? Tem uma periodicidade que a pessoa deve fazer a revisão, ela tem que ser obrigatoriamente anual. Como é que funciona isso para você ter um carro legal em ordem? No mínimo, uma vez por ano. Isso é o mínimo. Revisão, uma vez por ano. Não é ir lá trocar o óleo, o filtro e ir para a praia. É revisão. Revisão, uma vez por ano, é o mínimo. Em quase 20 anos de profissão, o mecânico Vaniel já percebeu que grande parte dos condutores de Cachoeira do Sul, por preferência ou falta de condições, procuram oficina somente quando algum problema aparece. Normalmente, o pessoal aqui em Cachoeira faz uma manutenção corretiva, né? Acaba não fazendo uma preventiva, que é justamente o contrário que teria que ser, né? Teria que fazer uma revisão preventiva que seria bem melhor, né? O pessoal espera, então, desagiramente, acontecer algum probleminha ou dar algum sinal de alerta para procurar socorro. O certo é já pular na frente, né? Faz uma manutenção preventiva, que é muito mais seguro, né? Vai andar tranquilo com a família no final do ano, né? Aqui, o foco do trabalho está no ajuste e segurança da base do veículo. Atenção com os pneus em boas condições, geometria e balanceamento para prevenir desgaste, suspensão e sistema de freios. E no dia a dia da oficina, não raramente, certas situações são detectadas. Muitos motoristas esquecem que, para um veículo estar apto a rodar, não bastam quatro pneus calibrados e em condições. O estepe, o quinto elemento, jamais pode ser esquecido. Acontece muito de estepe ser esquecido? Acontece bastante. Às vezes o pessoal só confere o que está rodando e esquece do estepe. O estepe acaba murchando. Com o tempo ele vai murchando e o pessoal esquece dele. Quando precisa, um estepe murcha, a mesma coisa que não ter um estepe? É, a mesma coisa que não ter nada. Certo é que ninguém está livre de incidentes mecânicos durante uma viagem. Mas certo é também que esses incidentes são bem mais raros quando prevenidos. E nós vamos voltar a falar da região do Alto Uruguai, porque tem mais notícias no site do Jornal Bom Dia. O assunto é dar continuidade, porque o vice-prefeito Tiago Schaifer assumiu como prefeito de Três Arroios. Olha, em razão das férias do prefeito de Três Arroios, Carlos Burilha, até dia 17 de janeiro, o poder executivo será comandado pelo vice-prefeito Tiago Schaifer. A transição simbólica aconteceu na segunda-feira, dia 3, no gabinete. Em sua fala, o vice-prefeito, que agora é prefeito em exercício, diz que está muito orgulhoso em assumir internamente a prefeitura e agradecido pela confiança do prefeito Carlos, sabendo que o seu pensamento é de dar continuidade. Aqui eu fui escolhido como vice e estou assumindo como muita honra, sempre que for necessário, afirmou o prefeito em exercício, também vice-prefeito de Três Arroios, Tiago Schaifer. Também há mudanças na prefeitura de Campinas do Sul, onde o vice-prefeito também assumiu a prefeitura. É no site do jornalbondia.com.br. Olha, o vice-prefeito de Campinas do Sul, Eduardo Zanoni, assumiu a prefeitura internamente na última terça-feira, dia 4, em virtude das férias do prefeito Paulo César Batiste. Duda, como é mais conhecido, permanece no cargo de chefe do Poder Executivo até o próximo dia 18. A transmissão de cargo ocorreu na manhã do dia da terça-feira, dia 4, no gabinete do prefeito. Mais um vice-prefeito que assume como prefeito, como prefeito aí, né, pelos próximos dias aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Agora, então, um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. É a Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, o local ideal para a sua loja, o seu escritório e porque não a sua indústria? Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui direitinho, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Visite agora mesmo a Solar Imóveis presencial ou no site e garanta a melhor oferta para você. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem mais Bom Dia Notícias. Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, Jornal, TV, site digital e rádio. Legenda Adriana Zanotto Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erestim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erestim, cuidar de você, esse é o plano. Conheça as Academias do Sesc. Diversas modalidades para todos os públicos. E para treinar onde você quiser, ainda temos a academia online. Acesse sesc-rs.com.br barra Academias. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 a todos. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque a opinião você também vê aqui. A gente está vendo um aumento no número de casos novamente de Covid e com certeza tem que manter a atenção. No entanto, o nosso caminho seguro e viável ainda é a vacinação. Acreditar na vacinação. Não há outra abordagem para nos retirar, para fazer frente a essa doença, para conseguir retomar a normalidade e ainda a gente vai muito longe lutando com essa doença. E a gente só vai conseguir literalmente vencer a Covid e as suas variantes fazendo vacina, tomando as vacinas. Então, é muito importante que as pessoas façam o reforço. pessoas, quem ainda acha que a vacina não funciona, tem que refletir sobre esse assunto, porque basta ver os números, a vacina, ela inibe os casos graves e, por consequência, o entupimento, a superlotação dos hospitais e o colapso da rede pública de saúde, o colapso da rede de saúde. então, é a vacina que consegue fazer isso. Então, a gente tem que continuar se vacinando, fazendo reforço e acreditar nessa abordagem. Não existe outra abordagem que vá dar conta desse problema. E os números mostram isso claramente. O número de internações caiu drasticamente. exigir em região e isso se deve à imunização. Então, se tem uma palavra de ordem, é justamente essa, continuar se vacinando. A gente viu muitos, praticamente, a gente já retomou o convívio em espaços públicos, em festas, enfim, fim de ano. e para a gente continuar que isso tudo se mantenha, que a vida normal se mantenha, a vacinação, eu repito insistentemente, exaustivamente, a vacinação é a maneira mais segura para a gente sair desse caos. E a pandemia ainda não terminou. E ela não termina justamente também porque existe um contingente muito grande de pessoas que não se vacinam. E ali a doença vai circular e vai gerar os seus, vai gerar os casos mais graves, infelizmente. Então, quem está se vacinando, quem se vacinou, continue fazendo, seguindo, fazendo os reforços e assim, dessa maneira, juntos, numa abordagem coletiva de sociedade, consciente, a gente vai conseguir quem sabe, se isso efetivamente continuar assim, controlar. Já estamos controlando esse problema. Já estamos controlando e para que ele fique em níveis cada vez menores, com menos mortes, a única saída é se vacinar. Não existe outra opção. Essa é a única opção. E para finalizar, depois de ser muito repetitivo e exaustivo nessa colocação, uma outra questão muito importante, é preciso fazer o uso consciente da água. Nós estamos atravessando um momento muito crítico com a falta de chuvas, escassez, seca, estiagem, generalizado, com muitos prejuízos no campo, que vão se estender para a cidade e os reservatórios, poços, córregos, açudes, enfim, secando. A seco está destruindo as lavouras no campo e vem avançando e para que a gente não fique e não sofra racionamento de água aqui em Aleixim, é urgente que as pessoas façam uso consciente da água nesse momento. Não desperdice água com aquilo que não é necessário. Use somente para o que é importante e necessário. E assim a gente vai conseguir quem sabe passar esse momento para não enfrentar um racionamento. Porque aí a situação é muito pior e a privação é muito pior. Tem milhares de famílias já no interior tendo que receber água por transporte de caminhão porque não tem de onde tirar água. Então a gente está em uma situação ainda privilegiada aqui na cidade. A gente não chegou nessa condição, não vai um caminhão lá na porta de casa entregar água para a gente lavar a louça, fazer comida ou alimentar os animais. Então para a gente não chegar nessa condição que seria inviável porque o município não tem como levar água para todo mundo a não ser dessa maneira como é hoje. Cuidar e não desperdiçar esse bem tão precioso num momento tão crítico que nós estamos vivendo. Um bom dia e é isso aí. Muito bem, vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Bom, assuntos aí são sempre dupla Grenal, Ipiranga, Inter, mas está rolando a copinha, né Eric Oliveira? Como é que está o dupla Grenal que está participando disso aí? A copinha é algo que denota bastante expectativa por todo mundo, aliás, porque a maior competição de base do Brasil ontem tinha jogo do Grêmio, jogo que terminou em 2x0. Alguns nomes sempre surgem, não só com a categoria sub-20, mas também sub-16, tem o garoto da base lá do Grêmio que tem se destacado e o Internacional é o que mais se coloca expectativa porque é o time atual campeão, em 2021 nós não tivemos a edição da copinha, em 2021 o Internacional bateu o Grêmio numa final de Grenal da copinha, está todo mundo com bastante olhar, mas é um olhar ainda sem muita atenção se vai ter jogadores para começar o gauchão, mas do time de transição, mas é aí que surgem os grandes craques, o Gabriel Jesus surgiu daí, tem vários nomes que surgiram daí, o próprio Prachets que é um jogador do Internacional que foi essencial na campanha do Abel Braga, naquela sequência que quase levou o Inter a conquistar o título em 2020 que hoje está no Bragantino, também surgiu na copinha, então todo mundo sempre tem um olhar com bastante atenção e estima para a copinha, Leandro. Isso aí, o Grêmio que venceu o Misto lá do Mato Grosso por 2x0 e o Inter que também venceu por 2x0 o São Raimundo nesse início da Copa São Paulo do Futebol Júnior. Bom, e o pessoal lá da principal, Grêmio Internacional, como é que está a situação? Muita especulação, olha, são muitas especulações, mas o Internacional que se reapresenta, o time titular do Internacional que se reapresenta na semana que vem, na terça-feira, ainda não anunciou oficialmente nenhuma contratação, mas pelo menos as informações são positivas, eu já havia informado ontem e há um indicativo, havia um grande indicativo de que o acerto com o Nicão e com o Wesley Moraes estava praticamente encaminhado e de fato é o que vai acontecer. O anúncio oficial está previsto nessa quarta-feira, informação da jornalista Michele Silva de ontem que conversou com o pai do Nicão é de que a família já está se preparando para chegar em Porto Alegre, falta ainda alguns detalhes do que diz respeito à questão contratual do jogador. o Nicão se reúne nessa quarta-feira, se reúne hoje junto com o seu staff para assinar o contrato e o anúncio oficial deve ser nessa quarta. O Wesley Moraes em contrapartida do futebol inglês chega na quinta-feira até Porto Alegre, até a capital gaúcha, deve assinar o contrato e daí sim o anúncio oficial deve sair na quinta. Mas não para por aí porque o Internacional ainda tem algumas investidas no mercado, se falou muito isso inclusive pelo próprio departamento de futebol do clube sobre a busca por um centroavante que no caso é o Wesley Moraes dois pontas um volante e também um lateral direito. O Internacional com a indicação do técnico Alexander Medina fez alguma investida no Tadieres pelo jogador Tenaglia lateral direito lembrando que o Saravia saiu e o Internacional está com uma mais ou menos que uma carência nessa posição. O Tenaglia pela oferta que foi feita para o time do Tadieres foi rejeitada pela direção e o Internacional busca Fabrício Bussos jogador do independente de Alvejaneda jogador da Argentina tem alguma relação que ficou meio que conflituosa com o Inter que ficou devendo alguns valores com a vinda do Vitor Cuesta com o independente mas o Inter sim fez uma investida nesse jogador Fabrício Bussos lateral direito de bastante posição física o Inter que vai no mercado e é bom lembrar lembra que eu falei ontem que o Patrick estava se encaminhando com o São Paulo já está na capital paulista o acerto até é algo bastante positivo porque o Internacional vendeu para o São Paulo 30% do passe do jogador que vai dar mais ou menos ao Inter na casa dos 6 milhões e 300 e ainda com algumas cláusulas contratuais que dependendo do desempenho do Patrick nessa temporada o Inter pode chegar na casa dos 10 milhões então foi um acerto muito positivo e o Elisier o volante pode jogar na segunda função no meu campo há quem diga que vai jogar até pelo lado de campo vem mais um reforço por aí Elisier do São Paulo e o Ipiranguinhas começou ontem bem dizer os treinamentos com mais força hoje inclusive você vai estar lá acompanhando tentando conversar com o treinador o Ipiranga que dá para falar desse amistoso que o Ipiranga vai ter o time é da quarta divisão é time da quarta divisão Azures do Paraná é do Pato Branco lá no Pato Branco tem um time que joga futsal o Pato Branco futsal é mais conhecido mas o Azures então é da cidade de Pato Branco é isso? é da cidade de Pato Branco o que dá para dizer sobre esse time eu não conheço muito mas é o primeiro amistoso que o Ipiranga vai fazer é bom lembrar que a apresentação oficial do grupo aconteceu no dia 15 de dezembro e desde então já começou aquele processo de ambientalizar os atletas já começaram treinos trabalhos com bola os treinos na última semana de dezembro eles aconteceram com um pouco mais de intensidade mas foram trabalhos mais com o técnico trazendo alguns conceitos de jogo é bom lembrar que esse grupo foi praticamente quase que todo ele na sua na sua grande maioria novo chegou a Erechim recentemente bem como o novo trabalho da comissão técnica então é aquele primeiro contato com os jogadores mas a partir dessa primeira semana de janeiro é onde se começa a se preparar para a disputa das competições e principalmente o gauchão então essa primeira semana o Ipiranga já trabalha em dois turnos e realizou na segunda-feira dois treinos e deve continuar treinando o Amistoso está marcado na verdade não é nem um Amistoso é um jogo treino não tem as regras oficiais de um Amistoso é um jogo treino mas mesmo para fazer um primeiro teste com a equipe acontece no sábado Leandro em Pato Branco esse jogo no Paraná é bom lembrar que o técnico Luizinho Vieira ele tem um estilo de jogo que é diferente do Júnior Rocha quem lembra o Júnior Rocha até naquele quadrangular final quando o Ipiranga parecia sem tanta vontade assim porque o Júnior tem um estilo mesmo de troca de passes de sair com a construção do setor de meio de campo e avançando o técnico Luizinho Vieira gosta de times que são mais ofensivos e mais objetivos mais diretos eu conversei com ele as palavras dele em relação ao time do Ipiranga e a questão física inclusive nessa manhã de quarta-feira nós estaremos lá na tarde falando com o executivo e eu perguntei em relação a questão física se está em um processo de recuperação ou se já dá para trabalhar em um nível um pouco mais elevado e ele disse que o processo é gradativo e que a ideia é estar nesse primeiro jogo em um crescimento ou seja o Ipiranga está buscando a passos lentos de maneira gradual chegar a um time pronto fisicamente é bom lembrar também que os atletas saíram de competições tem alguns inclusive até que não chegaram a disputar nos últimos dois meses jogos oficiais a grande maioria sim mas tem alguns que precisam se reabilitar e se recondicionar então o Ipiranga está apostando nisso no geral do grupo de jogadores muito bem gente amanhã a gente vai conferir essa entrevista ao longo da programação também você vai ver mais informações sobre o Ipiranga Atlântico e a dupla Grenal e muito mais do esporte obrigado Eric Oliveira um abraço Leandro só para lembrar que o Grêmio deve ter um acerto com Benítez bem provavelmente provavelmente também nessa quarta-feira jogador que vem por empréstimo e que vai contribuir muito com o Grêmio Leandro um abraço para ti e para todos que nos acompanham nessa quarta-feira bem vamos agora as informações da previsão do tempo com a TN do Carmo Oi gente vamos conferir a previsão do tempo aqui para a região do Alto Uruguai Gaúcho o tempo prossegue nublado nesta quarta-feira e pode ter pancadas de chuva na região com queda na temperatura devido o calor e a umidade do ar não pode ser descartada a possibilidade de temporais em algumas cidades aqui da região essa chuva ela não é considerada volumosa mas ela já dá um alívio ao calor e ao abafamento vamos dar uma conferida aqui nos dados em Erestim a mínima será de 18 graus e a máxima de 26 a umidade do ar fica em torno de 39% e pode chover cerca de 8 milímetros em Barão de Cotegipe a mínima será de 17 graus e a máxima chega a 27 a umidade do ar fica em torno de 34% e pode chover cerca de 12 milímetros e no município de Marcelino Ramos a mínima será de 19 graus e a máxima de 30 a umidade do ar fica em torno de 33% e também pode chover cerca de 12 milímetros nós lembramos para você que mais informações em relação ao tempo você acompanha durante a nossa programação muito bem meu amigo muito bem meu amigo bom dia notícias de hoje fica por aqui você pode rever esses e outros programas no site www.tvbondia.com tudo de bom para você tudo de especial e amanhã nesse mesmo horário eu te encontro aqui com mais notícias até lá o o o e o o o Legenda Adriana Zanotto